é muito bom dia pra você que nos acompanha aqui é marcelão da xj é de phaser vamos lá vamos que vamos sabadão de manhã cedo tempo meio xoxo mas é assim mesmo pelo menos não tá aquele calor tremendo que a gente normalmente tem aqui em cuiabá é isso aí e vamos trabalhar é é tem desculpa não pessoal trabalhar é bom bom demais vivo falando isso quer conquistar as coisas vamos trabalhar trabalha que nos abençoa todos realmente nos diferencia da grande maioria nós vamos lá seguindo aqui nosso caminho habitual em direção lá a loja da yamaha motoforte vamos que vamos rua joaquim mortinho não sei então vamos nessa Vamos lá. Para quem estiver próximo em toda a Cuiabá e região, no sábado que vem vamos ter o café da manhã do lançamento oficial das duas novíssimas Yamaha N-Max, a Scooter 160. E a premiadíssima já MT-03. Tem muita gente que está me perguntando dela, em todos os lugares, todo mundo pergunta já. Cadê MT-03? Cadê MT-03? Está chegando. Sábado que vem vai ser o lançamento oficial dela aqui no estado. Então vamos que vamos, né? É isso aí. Na verdade, essas duas motocicletas estão sendo muito esperadas, né? Porque a facilidade que elas propõem realmente é tremenda. A N-Max, por ser a melhor Scooter desse segmento, né? Ela já ultrapassou a PCX em praticamente todos os aspectos. E a MT-03, por ser, tem essa característica dela, bicilíndrica, 321 cilindradas, como a já conhecida R3, né? Então, é uma moto para quem está planejando subir de cilindrada, é a opção ideal, entendeu? Para quem hoje, por exemplo, pilota uma 150 ou mesmo uma 250, entendeu? Tem muita diferença. O pessoal fala, pergunta para mim, pô, mas você não vai sentir tanta diferença de uma Phaser para uma MT-03? Conversa fiada. Vai sim, e muito. Aí, ontem uma pessoa me perguntou, pô, Marcelo, mas diz uma coisa. MT-03, 321 cilindradas, a Phaser, você tem a Phaser 150, a Phaser 250, por exemplo, se você for comparar com a Phaser, né? Ou, por exemplo, com uma Twister, né? 250 cilindradas. Por que que há essa diferença tão grande? É simples, pessoal. Você está falando de motos monocilíndricas, né? Tanto a Phaser quanto a Twister, 250, contra uma moto bicilíndrica. E não para por aí. Esses motores, entendeu? As 321, né? Que equipam a R3 e MT-03. São motores preparados para pista, entendeu? Só que eles andam muito bem na cidade. Você entendeu? Não são motores, assim, muito construídos com teor de economia. Como o da Phaser, como o da Twister, entendeu? Eles têm categoria diferente. Eles têm um aspecto diferente. São motores aí feitos para andar. Tanto da R3, quanto da Ninja 300. Entendeu? São aspectos muito diferentes delas. Então é isso daí. Você tem que vir aqui e conhecer para você entender o que eu estou falando. E aí você vai poder perceber o que é uma motocicleta de 320 cilindradas, entende? Quanto uma 250 que anda na rua o dia a dia para você fazer a sua vida economicamente. E essa foi uma das lições mais importantes que eu aprendi depois que eu vendi a minha XJ, entendeu? Realmente andar com um XJ, quatro cilindros na cidade é bom, é gostoso. Quatro cilindros é a moto que, digamos assim, todo mundo quer ter. É uma moto boa e tal. Que é agradável, o ronco é agradável e tudo mais. Porém, regra infalível. São quatro canecos bebendo. Não adianta você querer dizer que não vai gastar, porque vai. Entendeu? Mas vai gastar. Uma... Só para você entender, uma XJ muito bem regulada, entendeu? Pode chegar a fazer aí 16,5 na cidade, entendeu? Sem puxar muito. Se você puxar, o consumo vai embora. Enquanto essa outra linha, entendeu? R3, MT03. A gente está falando de 25, 26, entendeu? Se você puxar muito, 22, quer dizer, é outra pegada, né? Então é isso aí, pessoal. Está dado o recado. A gente está fazendo vídeo agora mais constante. E é isso aí. Uma alegria ter vocês aqui comigo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Beleza? E vamos nessa. Chegamos aqui na Moto Forte. E agora vamos trabalhar. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.